Olá amigos do YouTube, gente inscreva-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 650 vídeos e algum deles pode ser útil para vocês. E nas outras playlists também. Gente, esse é o 140 watts, tá? É de 140 watts, não é o modelo antigo não, tá? Gente, esse vídeo é específico sobre a hélice, só a hélice, tá? Para você ver outros vídeos, você vai na playlist desmontar e montar ventiladores. Você vai encontrar alguns vídeos lá. Gente, vamos lá. Como é que se tira essa hélice? Gente, o grande problema que a gente encontra logo de cara é que a gente vai tirar e às vezes acaba estragando, apertando muito, porque por acá você acha que está tirando, mas está apertando, tá? Ela se aproveita do torque de rotação para manter o parafuso presinho, tá gente? Então, esse é que é o negócio. Então, o que você vai fazer? Você vai apertar, é isso mesmo, mas não segurando por aqui, segura por aqui, ó. Daí você vai apertar, ó. Tá vendo? Apertar. E ao apertar, você vai estar, na verdade, tirando ela. Ó lá, tô apertando, mas tô tirando. Interessante. Aí, agora é que é o negócio. Em vez de você pegar pelas pás, arrancar, quebrar, né? Você vai pegar por essa parte do meio, colocar o dedo aqui nesse negocinho, ó, e fazer assim. Vou mostrar de perto. Ó, coloca o dedo nesse, no eixo. Aqui, ó, e puxa. Aí, segura aqui a tampinha do motor, com cuidado, puxa, ele já sai fácil, tá? Aí, tudo bem. Aí, você, depois pode remover a grade de trás. Tudo aí é outro vídeo que a gente vai falar. Então, para colocar novamente, para recolocar, aqui, ó, tem esse pininho, tá vendo? Olha lá o pininho. E você vai colocar ele para cima. E a hélice também tem. Não é um pininho, mas onde vai encaixar um pininho, tá vendo? Você coloca para cima também. Daí, dessa maneira, ele se encaixa. Verifica direitinho, olha por entre a grade, para ver se encaixou direitinho. Agora, o botão. É a mesma história, só que ao contrário. Ou seja, em vez de... Você vai segurar por aqui, tá? É isso, ó. Em vez de você apertar, que você vai acabar estragando, você vai tirar, isso mesmo. Você vai tirar, ó. Você vai desparafusar, ó. Estou desparafusando. Ó, tá vendo? Desparafusando, ó. Estou tirando, desparafusando, mas na verdade, estou parafusando. Olha aí. É só isso, gente. Esse é o segredo, realmente. É porque é o contrário, o parafuso. Então, acaba realmente confundindo. Então, é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 650 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.